Mas será que você já ouviu alguém falar na plaquinha mágica? Bom, se acalme que não é nenhum outro lançamento. Vamos voltar no passado para você conhecer o que era a plaquinha mágica. Chega mais perto, chega aí. Você está no canal Antenas BHZ, eu sou o Leo Paulino. Seja muito bem-vindo. O bloqueio que era colocado no sistema de TV a cabo antigamente para impedir que as pessoas acessassem o conteúdo chamava inversão de imagem. Funcionava assim. Quando alguém conseguia interceptar esse sinal era impossível visualizar o conteúdo pois as partes escuras originais da imagem ficavam brancas e as partes brancas ficavam escuras. Pareciam os negativos de fotografias antigas. Em outros casos transitavam a barra vertical acompanhada de vários chiados e chuviscos. Então podemos dizer que essa seria a criptografia daquela época. Mas os ancestrais dos piratas de hoje em dia conseguiram lá no passado essa proeza de quebrarem a tal, entre aspas, criptografia existente. Os piratas elaboraram um projeto chamado de placa mágica onde essa placa mágica era implantada dentro de um videocassete e isso fazia a desinversão do vídeo. Refazia o sincronismo e eliminava os ruídos da imagem e do som. E o esquema dos piratas era quente pelando. Formava até fila na porta da casa dos piratas onde vários cidadãos com videocassetes debaixo dos braços esperavam o seu momento para entregar aos piratas os equipamentos que seriam modificados e assim virando um desbloqueador. Na época existia uma colundria entre os piratas que faziam modificação do videocassete e os instaladores da operadora. Pois em alguns casos para você ter o sinal da operadora dentro da sua residência você precisaria da colaboração desses instaladores. Então os instaladores eram funcionários, vamos dizer assim, indiretos dos piratas. Mas com o passar do tempo a coisa foi evoluindo a criptografia mudou e esse momento ficou na lembrança de muitas pessoas. Essa é mais uma história do passado que ainda continua presente nos dias de hoje. Um grande abraço para você do outro lado e até outros conteúdos aqui no canal Antenas BHZ. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.